Quer investir em um hack para sala, mas não faz ideia de qual escolher? Para ajudar você, nós do ComprovaLiou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores hacks para sala do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Em quinto lugar, nós temos o Colibri Space. Para quem procura por um hack para sala bom e barato, esse com certeza deve ser o escolhido. Com duas portas e dois nichos, ele oferece espaço para guardar livros e eletrônicos. Seus pés em madeira maciza no estilo retrô e frisos nas portas adicionam um toque de autenticidade e valorizam o ambiente. Compacto e elegante, este hack é perfeito para quem não abre mão de personalidade e suporta televisores de até 50 polegadas. O hack é vendido entre 315 a 490 reais e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Madeza Rames. Essa é a melhor escolha para quem está em busca de um hack para a sala preto. Feita com pintura poliéster ecológica, este móvel é uma declaração de estilo. Ele é ideal para TVs de até 75 polegadas. Com pés de madeira maciça e um elegante tom marrom, não são apenas uma base sólida, mas também adicionam um toque de charme a qualquer ambiente. Com duas portas laterais e uma gaveta deslizante com corrediças metálicas, o produto se torna a solução perfeita para organizar aparelhos eletrônicos, livros, objetos decorativos, DVDs e muito mais. O modelo é vendido entre 516 a 686 reais. Agora, em terceiro lugar, nós temos o Arteli Lotus. Se você deseja um hack para a sala com porta basculante, é melhor correr para garantir esse. Criando uma composição elegante e moderna para a sala de TV, com pés de MDF de 25 milímetros, nichos e uma porta basculante com puxador chanfrado, ele une praticidade e estilo. Sua pintura UV texturizada facilita a manutenção e é perfeito para quem tem pouco espaço em casa. O hack é vendido entre 335 a 448 reais e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos o Bechara Florença. Para quem procura por um hack para TV até 70 polegadas, essa é a melhor opção. Com estrutura em MDP de 15 milímetros e MDF de 15 milímetros e pés de madeira maciça, o produto garante durabilidade com acabamento em pintura UV, que oferece resistência e um visual sofisticado. Ele suporta TVs de até 70 polegadas e as dobratistas metálicas com sistema soft close proporcionam um fechamento suave e silencioso. O móvel é vendido entre R$ 557 a R$ 720. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Madeza Dubai. Sem dúvidas, esse é o melhor hack para a sala custo-benefício. Ideal para TVs de até 65 polegadas, oferecendo um design contemporâneo com 4 nichos variados e uma porta de correr, além de uma abertura traseira para passagem de fios, garantindo praticidade. Seu acabamento é amadeirado rustic, utilizando poliéster protetor de 7 camadas, proporcionando durabilidade e qualidade, enquanto os pés do hack adicionam beleza e sustentação ao móvel. O hack é vendido entre R$ 360 a R$ 462, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. E aí, qual desses hacks você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um hack para a sala. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Tchau. 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 Tchau.